Meu nome é Roberto Pacheco, diretor aqui do Colégio Liceu Tec, Colégio Liceu. O mais interessante, deixando de pagar energia no mesmo valor que eu estou pagando a prestação no banco. É um prazer enorme a gente ter essa companhia e ter esse sistema montado pela EcoPower. Legenda Adriana Zanotto